Gustavo! Gente, consegui encarnar no corpo do bote? Olha! Olha aqui, eu odeio esse tipo de brincadeira! E eu quero que você morra! Me escuta! Eu quero que a pata se chata no meio! Faça o que você quiser! Imagina! Eu me senti atraído com você! Tá embora, querida! Agora você quer me humilhar, é isso? Ó! Só pra falar com sua filha, tá ficando doce! Não sei quem tirou, amor! Eita! 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 Eu falei uma coisa dessa, tá louca? Claro, Gustavo! Você vai vendo que eu, Suzana, sou capaz de fazer! Tu que, Suzana? Oh, Suzana! O que você é capaz de fazer? Vamos lá! É! Você é muito valente, ah! Do que você é capaz de fazer? Do que... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Saia! Saia! Amor, Suzana! Vamos continuar, amigo! Saia! Saia! Sai! Sai, Jesus! Eu quero ficar no seu corpo! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Eu quero a separação agora mesmo! Susana na minha cabeça, Susana! Você bateu na minha cabeça, Susana? Olha que eu não bati, mas deveria bater, Susana! Ê, Ê, Ê! Mas então o que aconteceu, meu Deus? O que aconteceu? Você bate na minha cara, me molha e me pergunta! Você quer saber? Eu vou embora pra casa da minha mãe! Ah, vai, vai, vai! Eu sei que você volta! É, então fica esperando, meu bem! Fala daqui! Adeus! Sando! Eu vou lá no chobar, Cidinha, também! Ah! Pegar o seu peso das putinhas aqui, que fica entregando! Ah! Sando aqui! Não, Susana! É uma brincadeira! Meu Deus! A gente sempre transforma uma boa! Ah! Voltou, né, Sobiscate? Que? Ô, seu meu filho! Viado! Não, Susana! Se eu soubiscate, isso só é viado, então! Não, não desculpe! O meu senhor foi um legislador contratado pelo prédio Ah! E eu queria fazer uma historinha do seu papo mesmo! Ah! Ah! E como é que o nome é o senhor mesmo? Ah! Meu nome é Gabriel! É! Vem cá! O senhor mora sozinho aqui, não? Ô, seu Gabriel! Depois da briga que teve aqui, eu acho que agora eu não moro! Tudo na mão! O senhor tem notado por acaso, assim, alguma interferência! Ah! Ah! Sabe uma coisa, amigo? Viada! Quer dizer, na luz! Ah! Realmente, meu amigo! A luz, a hora que pisca, tá apagando! Eu quero ouvir o problema do pântano! Posso! Sabe? Porque tá muito bom, não! Entendi, viu? É o que eu imaginava! É, meu amigo! Mas, é... Isso tá acontecendo no prédio todo! É! No prédio todo! Quer dizer, é mais aqui nessa área aqui! Ô, seu Gabriel! Eu vou poder dar um jeitinho pra gente! Mas, é claro, professor! Mas, estamos aqui pra isso! Viu? Ó, eu vou começar pela funda! Ah! Segura aqui, meu amigo! É! Obrigado! Obrigado! É que você chama ele! Obrigado! Que isso! Que isso! Nossa senhora! Que louco mesmo que essa casa! Não aguento mais que essa casa! Vinte e seis! 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 Ah! Deve tá cansado de me receber, né? Também uma bichazão grandona! Tá pesadona! Sabe, Bob, viado quando morre, não desce por cima! Entra por baixo! Ai, Bob, você tá precisando de uma bebida! Ai, meu Deus! Ai, eu queria tanto aprender a pegar nas coisas! Eu queria fazer um curso com aquele horroroso do filme Ghost! Aquele mendigo que ficava no metrô! Só os mais sérios, sim! Parece que tem alguns aí! Meu Deus! É o coxo da tampinha! Ai, meu Deus! Ai, consegui! Olha o efeito! Circo de soleio! Abre a mão! Pronto! Meu Deus do céu! Será que eu tô ficando com Alzheimer? Não lembro de ter perco bebida nenhuma! Fui eu, estúpido! Errado! Da via! Ai, Susana, amor, come pra mim! Vai, vai com isso. Ô, Suzana, toca essa campainha. Olha, pronto. A racha voltou. Pronto, a racha voltou. Olha aqui, Gustavo, eu não já dei pra me separar, amor. Não, não acervam, não acervam, não acervam. Olha aqui, Gustavo, a gente precisa conversar, amor. A gente precisa conversar, sim. Exatamente, amor, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Afinal, nós somos felizes no casamento, não é? Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sabia desse seu jeito, amor. Ei, que jeito, Suzana? Bobinha, adoraria a ideia de ser um casal de feio. Ei, diferente de como, Suzana? Ora, amor, eu conheço muitos casais que estão felizes assim. Ele é bicho, ela também é bicho. Ô, Suzana, você tá aproveitando a oportunidade pra se revelar, hein? Você não é que tá ficando louca, Suzana? Não, você só pode dar certo aí nos atores, uma mão na boca, escuta aí. Olha, Suzana, eu não sei, você não tá, eu não quero, você não tá, eu não quero. Suzana, eu posso te fazer muito feliz, amor. Não quero, não venha, Suzana. Ah, agora deixa eu fazer massagem. Não quero massagem. É sim! Quero sim! É, sim, vai, meu Deus do céu. Deixa ela, bicho. Ela é gay também. E piramuzinha. Mas vai dar sim de oito. Ai, que piricinha. Que isso? Amor! Nossa senhora! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir! Epa! Eu acho que vai ter que fazer um filme terra lá atrás também, hein? Vai ficar calmo, meu amigo? Vai doer, viu? Vai! Meu Deus, parece que eu conheço esse bopo. Conhece? É, conhece o que, meu amigo? É, o meu trabalho. Eu sou novo aqui, mas eu sou bom que faço. É que a Bete não foi comigo. Foi sim, tá? E eu vou te levar a força daqui, ouviu, bicha? Agora foi. Ei, para aí, meu Deus. Oh, oh. Agora é essa de força, de bicha. Até o senhor com essa história de bicha, o senhor me respeita. Não, eu vou explicar. Eu vou reconheci. Eu vou explicar, sim. E a mão do lado a ele. Como é que você me achou aqui? Fica aqui. Deixa de baixo. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe o que é? É que a força da luz é o bicha. É, é que bicha é um tipo de bicho microscópico que se reproduz sem a presença dos machos. Só existe a fé. Sabe a força da luz. Deixa de baixo. Eu não faço. Olha a fé. O senhor que você está aberto aqui. Eu não posso subir. Vai subir. Eu não posso abrir. Eu não posso abrir. Vai abrir. Vai abrir. Deixa o porro aqui. De novo. Deixa o meu lugar certo. Não é na puta. O senhor desculpa, viu? É que minha mala tem rodinha lá da sobrinha. Vou falar onde tem rodinha. O senhor não me preocupa não, tá? Que logo, logo eu levo essa ficha causadora de todos esses danos pra mim. Você vai perder viagem. Amanhã eu posso. Não importa não. Não importa não. Amigo, se eu não tiver que a Suzana, minha esposa, te dê pra mim. Vai cantar dele. Viu que a senhora? Já. Já. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Vai. Vai fazer serviço na casa. Eles são. Vídeos. Você poderia ter me avisado sobre as coisas que você fez? Ah, Suzana. Se eu soubesse, eu não faria, né? Ah, eu esperiei, amor. Você nunca foi disso. Você também não. É que, na verdade, amor, eu tenho uma outra identidade, amor. Identidade, Suzana. Que outra identidade? Deixa eu começar. Para, Gustavo. Para, amor. Para. O que é essa identidade, Suzana? Eu não tenho outra identidade, amor. O que é, Suzana? Identidade. Eu tenho que a noite, a noite, eu tenho uma capa e sai para combater o crime aqui e falar Pati, e aí, se não. Pati, eu não soube. Eu achei que você gostava do tipo mimada, ciumenta, mas agora, amor, tudo mudou, né? Tudo mudou nada, Suzana. Eu quero que você continue como sempre foi, mimada, ciumenta e, principalmente, bem feminina. Ai, então, para a operativa, mas eu não soube. Suzana, 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 se você continuar com essa história, a coisa vai esquentar o teu ar. É, amor, então, vale, saco. Pesqueva, amor, me invasa, meu filho. Suzana, Suzana, você está me assistindo. Vai, Juiz. Vai, Suzana. Por que você não soube? Vem, me larga, 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 me larga! Ai, que já me arranhou toda, Marmarina! Por favor, eu pedi você assim, meu povo. Ah, e você não tem a menor sensibilidade, sabia? Oh, Gustavo, você tem que entender, amor. Essas coisas podem ser assim. Você não se revelou. Eu não me revelei, mas agora tudo pode ser diferente, amor. Boba, agora não se revela mais. Tudo é digital. Eu não sabia que você era do babado. Nossa, amor, você nunca notou? Meu Deus. Eu adoro jogar bola. O Miranda e Carolina. Olha. Carla de Aélia. Délia Duca. E ontem eu comprei o preferido da Daniela Mestre, amor. Olha, que safatura. Eu não tinha nem me contado. Você gosta da Daniela? Adoro, amor, adoro. Eu adoro Lady Gaga. Eu posso até ficar sentada. Tá bom. É, sim. Agora você não está no banheiro, eu sinto. Eu tinha visto que eu padei isso agora. Posso contar outro segredo? Posso, posso. Você não conta para ninguém? Claro que não. Você está falando dois. Jura? Jura. Eu uso o Carefree. Por isso o meu acabo, você tem vergonha. O seu é sugar. O meu é mini. Ah, eu não consigo. É, eu te quero. É, meu Deus. Mãezinho, eu sabia que você fica assim tão sensual feminino desse jeito, amor? Mas eu fico tão bequinha. É, muito sensual feminino, amor. Talvez porque sempre eu quis que você fosse assim, amor. Eu sou uma princesa. É. Você só tem que ter paciente comigo, Gustavo. Sim. Porque tudo isso, amor, é muito novo para mim. Pode deixar. É que eu mando de bicicleta. Jura. A gente não esquece, já vai. Me leva para o quarto. Eu sou pescada. Não, vamos para o quarto, amor. Suzana, Suzana, você está ficando louca? Você está ficando... O que é isso? Eu te pergunto. Você acabou de declarar. Declarar o quê, meu Deus? Você é quem? Ah, Suzana, eu nunca te mati. Não me force. Que história é essa de gay? Olha aqui, Gustavo. Você pensa que foi fácil para mim eu subir essa? Ah, não. Eu vou ligar para sua mãe e falar que a filha dela é uma sapatão. Vou. Ah, é? E eu vou ligar para você ao papai e falar que o filhinho dele vai ter que ir sentado. Você está me provocando, Suzana. Estou, amor. Você está me provocando. Ah, eu vou te mostrar quem que é fiaba que agora. Você vai ver... Ai, 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 para! Quem que é fiaba que agora? Você vai ver ninguém viado. Ai, Gustavo. Ah, sou eu, sou eu. Ai, meu Deus, eu ia pro lado. Meu Deus. Ai, qual é o número da Maria da Penha? Ai, meu Deus. Meu Deus, você está fazendo alguma coisa. Tibum, Tibum, Tibum. Ai, Tibum, Tibum. Meu Deus. Que isso? Que isso? Foi eu que fudei tudo. O que está acontecendo com o apartamento? Ai, meu Deus. A culpa é sua. Tinha. A culpa é sua. Você que quis ir morar na Vila Santa Cruz. Ai, amor. Olha aí. Olha aí. Cheio de fumaça. Ai, amor. Que se nada é punhado na casinha da União. Não é, amor? Ah, Susana. Olha aqui. Você já sabia que eu ia me mandar? Ah, eu me tido bem. Olha aqui. Quando você resolver pensar no nosso caso, sabe aonde me encontrar? Susana, você devia fazer análise. Não perca tempo, Bob. Ei, nasce, sapatão. Morre, sapatão. Olha aqui. Chame, Bob. Ele desistiu. Se a sua casa me expôs. Ai, Bob. Não deixa. Fica. Fica. Fica, pessoal. Quando você resolver parar com essa palhaçada toda, eu volto. Eu espero que você volte. Mas, óbvio, do jeito que você era antes. Ó, adeus. Ó, come, filho. Cabe, bora. Ela é entendida também. A gente podia fazer uma homenagem à Toroaca. Vou ligar pro Gabriel. Vou ligar agora. Não ligar pra essa moto. Não. Pode. Aí, aí. Aí. Não completa. Deve ser datinho. Puta que pariu. Oi, seu garoto. Tudo bom? Isso é o Gustavo do 5. Meu amigo, tá tudo em curto. A casa tá pegando fogo. Tá pior que antes. É, meu amigo, não adiantou nada. A bicha da luz não foi embora, não. Então, tá bom. Eu aguardo. Então, tá. Obrigado. Gente do céu. No apartamento em curto. A Suzana virando sapatão. E eu tendo um mini-pate. Ah, em gosto de...